O Paraná registrou queda no número de assassinatos no primeiro semestre deste ano em comparação com os seis primeiros meses de 2014. Foram 1.203 homicídios dolosos no Estado contra 1.321 do mesmo período do ano passado. O balanço foi divulgado agora há pouco aqui em Curitiba. Das 23 áreas integradas de segurança pública que cortam o Estado, 14 apresentaram redução nos homicídios dolosos. Aqueles em que há intenção de matar nos seis primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período de 2014. Destaque para Londrina com redução de 36%. Redução também em Foz do Iguaçu e Cascavel. Queda de 15% no comparativo. O que se deve então a essa redução de modo geral nos crimes, nos homicídios dolosos aqui no Paraná? Eu reputaria o trabalho conjunto efetuado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, bem como análise estatística criminal feita pelo órgão da Secretaria, a CAPES, de relativa análise dos dados criminais, permitindo com que então os batalhões de Polícia Militar possam então relocar o seu patrulhamento, fazer um trabalho direcionado conforme o mapa de calor gerado a cada 48 horas no trabalho dos boletins de ocorrência, orientando também os delegados de Polícia que têm se qualificado, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, nas investigações dos crimes de homicídio. Então esse trabalho técnico e feito de maneira integrada tem resultado então somado a outros fatores de governo relativos a secretarias de cunho social que tem então resultado nessa redução. Na contramão dos números, houve aumento nos assassinatos na região metropolitana de Curitiba e também no litoral do Estado. De Curitiba, Alan Medeiros para o Jornal Tarobá, primeira edição.